Olá a todos, mais um vídeo para o canal de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Homem de Ferro, os últimos números da revista, agora já em nova série, na fase legado, com a história, o arco de história, a busca por Tony Stark, escrito pelo Brian Michael Bendis e também que vai marcar como a última história do escritor para Marvel, antes de sair para DC para escrever Super-Homem, eu mostrei essas aqui no último vídeo de compras e finalmente terminei de ler, sem mais delongas, vamos lá. A arte aqui é de Stefano Cazelli, que foi reconhecido por desenhar a Iniciativa Vingadores, na época depois de Guerra Civil, faz tempo. Aí aqui a gente tem o começo do GB, mostrando a convenção de ciência internacional, Tony Stark, aí a mãe dele, aí tem um monte de gente, mostrando aquele papel de filântropo que ele tinha, e aqui a mãe dele, Amanda Armstrong, se anunciando e a assistente dele, Mary Jane, começou a partir do run do Bendis no Homem de Ferro. E aqui chega o Lynch, que é um cara que quer tomar conta das empresas Stark, que ele faz parte do board, do grupo de acionistas, e como Tony Stark não está nem aí para a empresa dele, ele quer tomar as rédeas para si. Esse é o mote da história, começa assim, ela está apresentando a Coração de Ferro, Riri Williams, que assumiu o manto do Homem de Ferro por um tempo, assim como outro personagem dessa história, a gente vai ver, o doutor, aqui já com a arte da Alex Maliv, né, grande Alex Maliv, o doutor Destino, que também assumiu o papel do Homem de Ferro. Durante esses meses, né, depois de Guerra Civil 2, que o Homem de Ferro ficou em coma, o GB foi dividido em dois, né, foi dividido em dois, foi dividido entre o GB da Riri Williams, que era Coração de Ferro, e o GB em famous Iron Man, que era do doutor Destino, como Homem de Ferro, né, que ele tinha voltado da Guerra Secretas, com o rosto reconstruído, e queria ser um dos mocinhos. Então, galera, aí, justamente, nesse GB começa quando descobrem que o corpo do Tony Stark, né, que estava em êxtase, sumiu, né, sumiu das instalações, e depois todo o universo Marvel fica atrás dele, ó, tá vendo? Aqui os defensores, os campeões, né, os vingadores aqui, certo? E aqui aparece ele, o Tony Stark reaparecendo, né, careca, opa, careca, né, pelado, bota uma armadura lá e fica em posição fecal, certo? Depois que ele volta dos mortos. Aí começa a história, né, a história é basicamente, a história, basicamente, a Stark tentando tomar conta do AP3 da Riri Williams, né, aqui é um agente da Stark, e o doutor Destino atrás de um monte de vilão que fugiu, vilão que ele prendeu, e agora ele tá atrás, só que os vilões querem vingança, ó. Vê só, é, eu vou explicar porque eu comprei esse gibi pra começo de conversa, porque como vocês podem ver, o plot não é muito interessante, né, na verdade, em história, com história, história em si, é uma porcaria, a história é fraca, a história é fraca pra dizer o mínimo, né, A parte mais interessante que eu achei, pelo menos eu achei, foi realmente essa do doutor Destino, pô. Porque além de tá desenhado pelo excelente, ó, bicho na boa, quem é que eu olhar com cima livre, é ardido, né, o cara é excelente, pô, opa aí, é uma peça arte, certo? Aí você pega o Estevão do Casal, que é essa arte de boneco de massa, né, Eu gosto, não é ruim não, não tá ruim não, tá, ela é pior, aqui ela tá bem mais delicada, eu diria, né, e aqui o Homem de Ferro continua em posição fecal, né, e continua, aí aqui você vê, como eu perdi, né, eu comprei esses gibi no começo, depois parei, porque o Bendy tava enrolando muito, né, aí aqui o Destino, como eu disse, ó, com o rosto reparado, vai falar com essa menina aqui, a Mara, que é uma mulher que o Stark, no começo da série, deu em cima, é uma super doutora, só que ela ficou afim, foi do doutor Destino, e aqui vai ser dito que ela vai ter um filho com ele, né, ela tá grávida dele, só pra ela não quer nada com ele, né, porque a Maria da Penha aqui, ela puxou a arma pro Destino pra se afastar. Então, velho, vê só, a história da Riri Williams é uma porcaria, é uma bosta, certo? Ela fica pra cima e pra baixo, né, o Bendy não sabe o que fazer com ela, Pronto, aqui, ó, são membros da Stark tomando, querendo tomar conta do, 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 da Burjiganga dela, né, aí aqui, pronto, aí o, isso, o Tony tá lá viajando na maionese, né, isso aqui é tudo uma viagem dele contra uma imposição fecal, né, ele nem se levantou ainda, passou um gibeiro, ele nem se levantou ainda. Ah, só, e, entre mentes, fica a galera querendo atrás do doutor Destino, os vilões, né, querendo vingança. Aqui a gente tem um trechinho da origem dos dois, né, é, pelo Rob Thompson, né, ainda bem que é só, sai só três páginas, mas ok, Arto Valerio Chitt, que vai ser o próximo escritor, né, o próximo desenhista, perdão. Então, vê só, a sorte, a sorte, é que o Bendy sabe escrever, né, o Bendy, ainda bem que o Bendy sabe escrever, porque, como vocês estão vendo aí, ó, é só enrolação, mas é uma enrolação gostosa, é uma enrolação que você gosta de ler, principalmente essa, e essa parte do doutor Destino, aí o Bendy não aguenta, né, ele vai e bota capuz na história. Quem acompanha ouve Novos Vingadores, quando ele escreveu, é, sabe que ele enfia ou ninja ou capuz em tudo. O capuz foi uma criação do Brian Kevold, numa minissérie da Marvel Max, né. Ah, então, isso aqui é bem interessante, só que essa parte aqui, desenhada pelo Maliv, né, eu acho que se der dois gibis americanos, é muito. A maior parte é essa, ó, aqui é o Tony tendo uma conversa mental com o seu pai adotivo, né, e aqui a galera toda atrás dele, né, Amanda, sexta-feira, a consciência que o Tony criou pra ajudar a Riri, Mary Jane, né, aí, pronto, aí aqui começa a degringolar, não, começa a ficar doido, a história, que aparece o Blade, aí o Bendy, outra coisa que o Bendy não aguenta, é não botar negão na história, como o Luke Cage não ia fazer sentido, aí botou o Blade, né, aí pronto, aí continua, achei massa que toda vez, a partir dessa edição, vai ter um personagem se apresentando, né, no caso, e dando o resumo da história até aqui, isso foi legal, mas velho, o melhor desse gibi, é essa parte aqui, ó, como eu tô dizendo, do Dr. Distinto, por quê? porque o Bendy consegue construir algo sutil, delicado, algo relevante, com peso dramático, isso aqui é ele visitando a mãe, que foi responsável por ele ser envolvido em artes místicas, né, e destruindo, você vê o túmulo dele, isso é muito profundo, velho, muito profundo, com a arte sensacional do Ats Maliv, né, ou seja, se fosse o gibi só isso, seria ótimo, inclusive, eu vou estar atrás, desse enfermo, enfermo Iron Man, infelizmente saindo o gibi, né, junto com a Riri Williams, que eu não tenho interesse de acompanhar, mas, eu pretendo ir atrás dos importados depois, só pra ler, a fase do Bendy descrevendo o Dr. Destino, com a arte do Alex Maliv, do caralho isso, do caralho, aí aqui tem esse post, na penúltima edição, né, edição 25, e aqui os caras atrás, ó, tá vendo, ou seja, pô, isso aqui é sensacional, essa parte sensacional, aí, a parte da história chata, é essa busca, é justamente a busca pro Tony Stark, e o Bendy, faz uma história ruim mesmo, né, e aí aqui, aí faz uma história ruim, só que a sorte é que ele sabe escrever, fica interessante, porque pronto, aí junta um monte de crânios, né, o irmão do Tony Stark, Arnold Stark, Tony Roe, e Madison Jefferson, parece que eu tô esquecido de onde é, certo, aí eles vão atrás do Tony Stark, por conta de um cara misterioso, que vai ser revelado, dentro da última edição, né, aí justamente, aí aqui a gente chega até a última edição, do Gibi, finalmente, né, como eu disse, a leitura é agradável, por quê? Porque o Bendy sabe escrever, mas a história é ruim, aí aqui o Victor tem uma última conversa com a, é, né, a Mara, certo, e aqui, Mary Jane falando com a Amanda Armstrong, que é a mãe do Tony, a mãe biológica dele, eles finalmente se encontram, né, porque o Tony só se ligou, que, eita, tem que avisar que eu tô vivo, pronto, é, esse é o concluído da busca, né, o Tony se lembrou, eita, a galera tá muita preocupação comigo, eu vou lá falar com eles, pronto, aí aqui tem um plot que é bem cretino, que aqui o, o Capuz quer fazer, que é, esse cara como quer fazer, uma tomada, uma tomada agressiva à empresa, ele acha que faz uma procuração pro cara assinar, vai fazer com que ele se torne também acionista majoritário, puta que pariu, né, aí pronto, aí aqui a gente tem isso, isso aqui foi mostrado na Mini, que mostra justamente a origem da mãe, a busca pelo Tony Stark, pela mãe dele, né, e a origem dele de verdade, certo, que é agente da SHIELD, e o, o macho dela, que foi o pai de Tony Stark, engravidou ela, é agente da SHIELD, mas também agente da Hydra, né, agente duplo, certo, aí aqui tem, tem, tem esse negócio assim importante, pronto, aí aqui começa a zoeira, né, aparece o Leonardo da Vinci, que é responsável pela criação da SHIELD, né, isso tudo tem numa Mini, que não foi publicada no Brasil, certo, chamada SHIELD, e aqui, o pai de Tony Stark aparece, o pai biológico, né, aparece do nada, né, e aqui o final, o final da história, pronto, é, 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 apoteótico não, o clímax não é muito legal, o Tony, o Tony ressuscita, e de quebra, ele transforme o James Rhodes, que também o Benz tinha matado, lá em Guerra Civil 2, né, o Thanos tinha matado ele, aí pronto, aí aqui começa o blá blá blá, como eu disse, pelo menos o Benz sabe escrever, que isso aqui não é chato de ler, só que a história é uma merda, certo, continua assim, nessa, nessa toada, e o pai dele, o pai biológico, aparece pra Amanda, e, e quer atrair ele, atrair o Homem de Ferro, pra poder pegá-lo, certo, aí enquanto isso, tá lá o Capuz com um monte de virão, quer que o cara assine a procuração, pra ele se tornar acionista, só que o Dr. Destino aparece, pra poder pegar todo mundo, e nisso também aparece o Homem de Ferro, né, aqui a arte Lenny Yu, a arte do Jim Schinger, vários artistas, Mark Barley, certo, Mark Deodato Jr., Mark Deodato Jr., tem umas páginas bem legais, certo, e é isso, bicho, como eu disse, a história em si é fraca, mas, o texto é muito bem escrito, e aqui é a parte melhor do Gibi, inclusive, eu acho que o Benz perdeu uma grande chance, de matar o Capuz aqui, né, de dar um fim digno, a esse personagem de merda, que ninguém aguenta mais, e ele é crente que vão utilizar, e pra terminar a zoeira, o Benz ainda faz isso, ele faz com que a, o pai do, o pai do, do Tony Stark, reconheça, diz assim, ó, espere, eu conheço você, reconheça a Mary Jane, minha gente, quer dizer que o Benz enfiou essa jabuticaba, esse jabuti, nessa história, que ninguém vai utilizar, eu aposto, certo, aí, 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 o cara crente que ia conseguir parar o Homem de Ferro, com um monte, um monte de rola bosta da Hidra, o cara crente que ia conseguir isso, tem esse clima fraco, achei engraçado, que o Homem de Ferro aparece, e resolve a parada, em menos de uma página, né, mata, eu achei, isso aí, achei, achei doido, mas, a história é fraca, o que vale a pena, Doutor Destino, Homem de Ferro, isso é muito legal, e para completar, para finalizar com chave de bosta, o Benzir vai, faz isso aqui, ó, o futuro, com arte de André Sorrentino, e ele mostra alguém procurando ajuda, e termina com essa página nada a ver, do Tony Stark, Doutor Estranho, é mole, é mole, mas é só, mas sobe, né, então é isso, bicho, história fraca, vale a pena, se você for fã do Benzir, certo, se você for fã do Homem de Ferro, eu sou fã do Homem de Ferro, desde o começo, desde essa modinha de filme, desde essa modinha de usar a camisa do Black Sabbath, certo, eu sou fã do Homem de Ferro, tinha bonequinho, sou fã desde a Força Tarefa, da época da Força Tarefa, armadura modular, e aqui tá, porque eu comprei essa história, né, que foi a despedida do Brian Benzir, da Marvel, né, aí aqui você vê um monte de fotos, ó, dele com a galera, com os carros, os escritores, Matt Fraction, o piolento do Sam Humphries, né, é, G. Willow Wilson, é, Mark White, o Ed tá aqui, né, mostrando aí, pô, o cara, pô, Benzir é um dos maiores, melhores, aqui com Jason Aaron, certo, é, aqui é um dos melhores, Benzir é um dos melhores escritores, da Marvel, aqui com a Sarah Pichelle, aqui com o saudoso Stan Lee, a placa que ele ganhou pra escrever Vingadores, então assim, eu sou fã do cara, tento ler tudo que ele escreve, acho, acho, um dos escritores acima da média, e que mudou o rumo dos quadrinhos mainstream, quer, quer, quer gosta e quer não, tem que, tem que engolir o Benz, certo, então é isso, por isso que eu comprei esses gibis, por causa dessa mísera página, pra vocês verem como eu sou um verme, né, comprei todos os três gibis pra textura completa, mas eu acho que valeu a pena, pelo menos pra mim, que sou fã do escritor, certo, é, concordam, discordam, digam o que acharam dos gibis, se vocês acompanharam, acompanharam, digam se gostaram do Benz, na Marvel, né, se gostaram desses momentos finais do Benz, que pra mim, o Benz entrou no Homem de Ferro, somente pra fazer hora, porque que tava claro, desde o começo, que ele não tinha, uma história pra contar, ele foi apenas, levado, né, acho que pro contrato, não sei, mas ele não, não, já não tava lá, com essa coisa toda, o que valeu a pena do Benz, nos seus últimos momentos na Marvel, foi, Jessica Jones, que depois eu vou fazer um vídeo, sobre os últimos, as, as, as últimas histórias de Jessica Jones, que foram publicadas pela Panina, em três volumes, em três volumes, certo, se inscrevam no canal, digam o que acharam, aperte o sininho pra notificações, obrigado a todos e, saudações.